Bem-vindo ao Sporting. Sobre as características como jogador, Morita diz que se sente confortável nas duas posições de meio-campo, quer com o médio defensivo ou com o médio centro. O entusiasmo de trabalhar com o treinador Ruben Amorim é grande para Morita. O Sporting tem um estilo de jogo que favorece as suas características e, por isso, está ansioso pelo início da temporada. Se o sonho de jogar com a camisola do Sporting já é uma realidade, Morita vai ter a oportunidade de jogar na Liga dos Campeões e considera que esse é também um momento de grande expectativa. O meu sonho é jogar na Liga dos Campeões, então é incrível. O internacional japonês promete que vai dar tudo pelo clube, até porque o momento de jogar perante os adeptos do Sporting também gera muito entusiasmo em Morita. Eu não posso esperar para jogar juntos, mas eu vou fazer o meu melhor. Costuma-se dizer que no meio é onde está a virtude. Com a contratação de Demasa Morita, o Sporting vai assim contar com o virtuosismo do médio internacional pelo Japão. Depois de Tanaka, Morita torna-se o segundo jogador de nacionalidade japonesa a alinhar nos Leões. E se começamos por dar as boas-vindas em português, terminamos em japonês e dizemos Yokoso Morita.